E a gente segue nesse assunto porque o Tribunal Superior Eleitoral negou um pedido da campanha de Lula para que o deputado federal, filho do Bolsonaro, deputado federal Eduardo Bolsonaro, remova uma postagem com uma suposta desinformação. Essa postagem mostrava uma entrevista de Lula em que o petista teria afirmado que o agronegócio é direitista e fascista. A defesa do candidato alega que ele teria se referido a apenas uma parcela dos empresários do agronegócio, notadamente, entre aspas aí, notadamente descompromissada com a preservação do meio ambiente, não a todo o agronegócio brasileiro. A ministra do TSE, Maria Cláudia Buchaneri, afirmou que não encontrou nas postagens grave descontextualização que tenha alterado substancialmente a fala de Lula, por isso o pedido foi rejeitado.